Pesquisa sazonal do dia das crianças desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da FEComércio aqui de Mato Grosso do Sul aponta que esta data neste ano vai injetar na economia aqui do estado mais de 357 milhões de reais e aqui em Três Lagoas o dia das crianças deverá movimentar mais de 15 milhões de reais na economia local. Com apenas 6 anos o pequeno João Pedro da Silva já sabe o que quer ganhar no dia das crianças. Cair em Hot Wheels. E a mãe é claro vai presentear o filho. Ele quer uma pista do Hot Wheels e eu estou pesquisando para comprar ainda. Vai comprar? Vou comprar com certeza. Todos os anos? Todos os anos a gente compra e faz a alegria dele então a gente vai comprar sim. Acho que é importante? Muito importante. A criança tem essa fantasia na cabeça então o dia das crianças, Natal, todas essas datas comemorativas a gente tem que dar um presentinho. Pois é, as datas comemorativas aquecem o comércio. Segundo a pesquisa da FEComércio neste ano em Três Lagoas a data deve movimentar mais de 15 milhões de reais entre compras de presentes e comemorações. O dia das crianças deverá movimentar 9 milhões de reais no comércio de Três Lagoas somente com a compra de presentes. E em média cada consumidor deverá gastar 213 reais segundo pesquisa da FEComércio. E somente em comemorações o levantamento da FEComércio revela que o dia das crianças deve injetar mais de 6 milhões de reais no comércio. O gasto médio em comemorações deve ser de 160 reais. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o dia das crianças é uma data importante para a economia. De alguns anos para cá ela vem se tornando bem importante no calendário econômico de Trafagoas. Porque é uma data em que nós temos uma movimentação bem expressiva. A criançada hoje ela já pede o presente, não espera, né? Então a expectativa da criançada é grande. E nós também temos a expectativa de que nesse ano de 2023 nós tenhamos uma boa movimentação. Mesmo porque é o ano que nós estamos falando para você, o divisor de águas, né? Depois da pandemia, então nós esperamos fechar esse ano com boas vendas, com a recuperação da atividade econômica do comércio. Enfim, o dia das crianças é uma data muito importante, mesmo porque hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Então as crianças precisam realmente serem crianças, né? Então eu acho que a data é uma data que não só nós comemoramos, como também aproveitamos para ter um retorno da nossa atividade comercial que é muito expressiva também durante o nosso calendário. Ainda de acordo com a pesquisa da Ficomércio, os brinquedos são os mais lembrados pelos entrevistados, seguidos de roupas, calçados e eletrônicos. A maioria dos entrevistados disse que vai comprar no centro da cidade, seguido pelo shopping e em terceira em lojas nos bairros. O desconto no pagamento à vista é apontado como o principal atrativo esperado por 61% dos entrevistados. E essas datas, conforme o presidente do CIN de Varejo, são importantes para todos os segmentos do comércio e não apenas para os locais que vendem presentes. Eu acho muito importante a questão da comemoração porque ela mostra o lado afetivo e que nós não estamos tão desligados familiarmente, né? Porque o contato pessoal, o contato dos pais, dos padrinhos, dos tios, irmãos, primos, enfim, é muito importante na família. E o dia das crianças, assim como o dia das mães, dia dos namorados, estamos tendo esse outro lado, né? Que não é só comprar e dar o presente por simplesmente, mas também fazer aquela comemoração, reunir a família, comer um almoço diferente, né? A macarronada, o churrasco, enfim, aquela comida que a mãe, a avó faz, o tio, a madrinha. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E nós vemos que esse lado da comemoração traz também uma movimentação bem expressiva no comércio das cidades, principalmente em Treslagoas. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui e estamos vendo que a pesquisa mostra que praticamente 50%, um pouquinho menos, dos valores que serão gastos no dia das crianças serão carreados para a comemoração. Isso inclui tudo, né? Desde supermercado até posto de gasolina e tal, porque as pessoas viajam para visitar afilhados, sobrinhos. Então, eu acho que é muito importante tudo isso e a movimentação do comércio, ela é feita justamente por conta de toda essa atividade que nós sempre enaltecemos, que é o dia das crianças.